Uma quinta-feira sonda há muitos anos atrás Na cidade de São Paulo publicaram um jornal Uma moça muito rica contra o rosto dos pais No baile que teve em casa ela dançou por Satanás Quando o baile começou, regulava nove horas Chega o moço bem vestido, arrastou num par de esporas Dando viva para o povo, como vai minha senhora? Quero conhecer a pesteira porque eu tô chegando agora O pai disse para a filha, hoje o baile está mudado Dança no fim da quaresma, isto pode ser pecado A mocinha respondeu, o senhor tá enganado Jesus Cristo lá no céu, irmãs aqui dançam as gás Nesta hora o visitante com a moça foi dançando E tocava a valsa e mazuca e o moço pés só rodando Com o chapéu na cabeça a moça foi se incomodando Oh, moço dança direito que a mamãe não tá gostando Nesta hora o visitante com a moça foi falar Já chegou a minha hora porque o garro já cantou Tira o chapéu da cabeça, os dois chifres ele mostrou Parece um touro bravo daquele mais pegador O diabo deu um berro e saiu pras explosões Pra aquele povo sem fé e se o serviu de lição Chegou no meu portão, ele tinha dois em confusão Fica louca, moça rica, filha do majésimo ano Nossa viagem não é ligeira, ninguém pressa de chegar A nossa estrada não é boiadeira, não interessa onde vai dar Onde a cor me tive esperança, chega já Começa a ser canto através do rio negro E a Polândia e a Paiaguas Vai descendo o piquirinho, o São Lourenço e o Paraguas E tem pulmão que estava por lá Nem vontade de regressar